Certificado seja o meu ódio Nós vamos toda a angústia em um propósito O amor é lei, a força de vontade Lembrar do segredo é minha verdade Renovação, a corrida para o florescer Inventação, eu aguardo sem perder Só que estou gás e aqui sou poético Ela não vai me limitar E ao mesmo tempo, cobrando o seu tempo Vai impedir meu caminhão Eu não faço a corrida para o florescer Libertação, eu aguardo sem perder Eu não faço a corrida para o florescer Libertação, eu aguardo sem perder O sangue e chiquei O sangue e chiquei O sangue e chiquei Minha pele queimada Tentação ao padecer Distante No medo Constante Desejo Com minha vontade Aperdi a andar Apesar E certais E certinhas Dilleton Dos dedos Eu não vou mais parar A faltação que eu quero no mundo E está dentro de mim Ele deverá Movimentar Enquanto não seja O meu fim E no votão, e no votão, e no votão, e no votão. E no votão, apoiando para o morreste, e no votão, e no votão, e no aguarda o cempede, e no votão, a correta para o floresstés, e viva o cempede, ou aguarda o cigarro sebrir, só que o pecado seja o meu áudio... santificado! Obrigado.